DJ Rio do Marley A menina de hoje em dia Só quer dançar a piseira Respeita, respeita, respeita o desmanteio A novinha e o solo, chama, vai! Que diga, que diga, que diga, que diga todo Sucesso novo aí E se liga, galera Nunca eu vou te falar A onda do momento é fazer o fuar Se liga, galera Receba aí dos peitos A novinha e dovinha Só quer o frisito Se liga, galera Nunca eu vou te falar A onda do momento é fazer o fuar Se liga, galera Receba aí dos peitos A menina de hoje em dia Só quer dançar a piseira Fala assim, vai! Respeita, respeita, respeito o desmanteio A novinha e dovinha Só quer dançar a piseira Respeita, respeita, respeito o desmanteio A novinha e dovinha Só quer dançar a piseira A novinha e dovinha e dovinha Estourou Estourou O piseiro vai e chegou pra ficar, menino Sai no show Sai no piseiro Vai, vai, vai A onda do momento é fazer o fuar Se liga, galera Receba aí dos peitos A menina de hoje em dia E aí Se liga, galera Eu vou te falar A onda do momento é fazer o fuar Se liga, galera Receba aí dos peitos A menina de hoje em dia Só quer dançar a piseira A novinha e dovinha A novinha e dovinha Só quer dançar a piseira A novinha e dovinha Só quer dançar a piseira Só quer dançar a piseira A novinha e dovinha Só quer dançar a piseira A novinha e dovinha Só quer dançar a piseira Só quer dançar a piseira A novinha e dovinha Só quer dançar a piseira A novinha e dovinha Vai, vai, vai Vai ali no show Vai, vai, vai ali no show Oh, 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 oh E aí Vai lá, gente que não seca, não volta, 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 vai quebrar o meu irmão, vai É, vai morar no sertão, no marco de carro, na rua, no interior Aí tu mora na cidade, pra curar melhor Eu já encontrei o amor, uma morena dos cabelos grandes Uma estrutura dessa acabou com o homem, no reino que ela me olhou Começamos a encontrar, aí nasceu o amor, e o Matuto se apaixonou Pela menina da cidade, filha do doutor, eu sei que vão ser contra o nosso amor Não se preocupe, nega, desiste, não vou, e o Matuto se apaixonou Pela menina da cidade, filha do doutor, eu sei que vão ser contra o nosso amor Nosso freco, filha do doutor, eu sei que vão ser contra o nosso amor Vai morar na cidade, pra curar melhor Eu já encontrei o amor, uma morena dos cabelos grandes Uma estrutura dessa acabou com o homem, no reino que ela me olhou Começamos a encontrar, aí nasceu o amor, e o Matuto se apaixonou Pela menina da cidade, filha do doutor, eu sei que vão ser contra o nosso amor Não se preocupe, nega, desiste, não vou, e o Matuto se apaixonou Pela menina da cidade, filha do doutor, eu sei que vão ser contra o nosso amor Não se preocupe, nega, desiste, não vou Para mais sucesso, meu DJ 5 da manhã chegando em casa, mais uma tentativa por escada Bebi, beijei, tetei, não deu em nada Quando o relacionamento chega ao fim, tem um lado bom e um lado ruim E adivinha qual sobrou, meu DJ Eu tô no lar que bebe, que sobe, que jora, que liga E você tá do lado de outra pessoa, seguindo a sua vida Eu tô no lar que bebe, que sobe, que jora, que liga E você tá do lado de outra pessoa, seguindo a sua vida Eu tô no lar que bebe, que sobe, que ligaww Esse é o lindo show Talhante sem que não se acolhe Te dei a sonha Se for da banha chegando em casa Mais uma tentativa gostada Bebi, me rei, detei, não deu em nada Quando o relacionamento chega ao fim Tem o lado bom e o lado ruim E adivinha qual sobrou pra mim Eu tô do lado que bebe Que sobe, que chora, que liga E você tá do lado de outra pessoa Que segue na sua vida Eu tô do lado que bebe Que sobe, que chora, que liga E você tá do lado de outra pessoa Que segue na sua vida Olha o balançador da batera no piseiro Olha o balançador da batera no piseiro Liga a JPL e liga o paredão Joga água no terreiro que a pude vai alabazão Ele piseiro chegou Ele piseiro chegou Joga água no terreiro que a poeira levantou Ele piseiro chegou Ele piseiro chegou Ele piseiro chegou Nasceu no interior A dancinha do momento Todo mundo gosta Todo mundo tá fazendo Nasceu no interior A dancinha do momento Todo mundo gosta Todo mundo tá Joga uma mão na peste A outra na gavessinha Balançando A balançando Joga uma mão na peste A outra na gavessinha Balançando A balançando Eu desci Tchau 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 Pra balançar, vem E joga água no terreiro que a poeira levantou Ele pisando e chegou Ele pisando e chegou Ele pisando e chegou E joga água no terreiro que a poeira levantou Ele pisando e chegou Ele pisando e chegou Ele pisando e chegou Nasceu no interior a dancinha do momento Todo mundo gosta, todo mundo tá fazendo Nasceu no interior a dancinha do momento Todo mundo gosta, todo mundo tá fazendo Agarra uma mão na frente, a rota na cabecinha Balança, balança, balança a setorinha Agarra uma mão na frente, a rota na cabecinha Balança, balança, balança aí Eu disse tchá, 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 tchá E toca, toca, toca o piseiro em plenoide Tchá, 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 tchá E toca, toca, toca o piseiro em plenoide Mas se você sair só me agressivo pra mostrar Sai menando, vai! Já vai para de volta pra gelar Te dá sonho Bora, Rafael, todo sonho Tapa, como é que tem coragem de falar na minha cara Que só faz comigo que tu vê lá em casa Tava lembrando de você em cima de mim Tapa, tata, 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 tata Ela é uma diaba, hoje eu só quero te viver no espelho pelada Não importa a hora, pode ser de madrugada Como não resista a tua cara de safada Menina levada, sinto teu perfume quando eu tô na estrada Como não resista a tua cara de safada Bebe aqui comigo que eu quero te ver chapada Tapa, tata, 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 tata Ela é uma diaba Tapa, tata, 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 tata Essa bala, como é que vem garaje de rolar na minha cara E só fez comigo que tu vê lá em casa Tava lembrando que você se mande bem Su-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da Ela é uma java, hoje eu só quero te ver pelo pé de pé lá Tu sabe não resista a tua cara de safada Bebe aqui comigo que eu quero te ver chapada Menina levada, sinto teu pé rumo e quando eu tô na estrada Como não resista a tua cara de safada Fica aqui comigo que eu quero te ver chapada Su-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da Su-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da Vamos, 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 vamos A sonha, a sonha DJ A sonha Se você não me quer é bem melhor falar Você vê se eu me maltrata e me faz chorar Só os dois jogam fora os meus sentimentos Se você está em outro, o que você está dizendo Sei que a verdade vai mais sem o que entender Tudo que passamos juntos foi perca de tempo Errar uma vez é um ano Errar outra vez é engano Mas se um dia você me liga E chorar no pé de meu pé não Nem por um milhão Nem por um milhão Mesmo se você me prometeu E dá sempre você meu amor Nem por um milhão Nem por um milhão Nem por um milhão Nem por um milhão Não tem dinheiro que apaga a sua traição E você não me quer é bem melhor falar Você vê se eu me maltrata e me faz chorar Só os dois jogam fora os meus sentimentos Se você está em outro, o que você está dizendo Sei que a verdade dói mais sem o que entender Tudo que passamos juntos foi perca de tempo É raro uma vez é um ano Errar outra vez é engano Mas se um dia você me liga E chorar no pé de meu pé não Nem por um milhão Nem por um milhão Mesmo se você me prometeu E dá sempre você meu amor Nem por um milhão Nem por um milhão Não tem dinheiro que apaga a sua traição É sempre pra beber um ano E se apaixonar É sempre julgar Nem por um milhão Eu vou pra você meu amor E dá sempre você meu amor E dá sempre você meu amor Não tem dinheiro que apaga a sua traição Não tem dinheiro que apaga a sua traição Sucesso meu parceiro Vá que o Santos Cara que fez o segundo Vem tá com o repertório Vem tá com o repertório Vem tá com a música Jornalá Vá dançar Quando eu te conheci Foi maravilhoso demais Eu me apaixonei por você Agora meu amor Eu quero é muito mais Na vida todo mundo erra Porque ele que empurrou Tira a primeira pedra Meu bem eu sei que a gente errou Mas que culpa que eu tenho Se a culpa é do amor Janara, 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 Janara O meu coração é teu Janara, 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 Janara O teu coração é meu Só eu e você E só você e eu A gente vive junto Se amando e querendo ser feliz E nada mais E só eu e você E só você e eu A gente se completa E tá se amando e querendo ser feliz E nada mais Quando eu te conheci Foi maravilhoso demais Foi maravilhoso demais Eu me apaixonei por você Agora meu amor Agora meu amor Eu quero é muito mais Na vida todo mundo erra Aquele que não me errou Que atira a primeira pedra Meu bem eu sei que a gente errou Mas que culpa que eu tenho Se a culpa é do amor Janara, 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 Janara O meu coração é teu Janara, 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 Janara O teu coração é meu Só eu e você E só você e eu A gente vive junto Se amando e querendo ser feliz E nada mais E só eu e você E só você e eu A gente se completa Se amando e querendo ser feliz E nada mais E nada mais E aí E aí Para a balança Bora, para a balança E se der a sonha E aí E aí MÚSICA O gênio que tem é levar ele pro borró Eu vou pro Piseiro mais vovô Eu vou pro Piseiro mais vovô Para Vitor Meira, estamos com Estourou, velho Tendo um bezerro, pézinho aqui de casa E eu tô com o vovô, sentado na calçada A vontade tá grande, mas eu não vou deixar o sol O jeito que tem é levar ele pro forró Tendo um bezerro, pézinho aqui de casa E eu tô com o vovô, sentado na calçada A vontade tá grande, mas eu não vou deixar O jeito que tem é levar ele, eu venho em raio Eu vou pro viseiro, mas eu vou 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 Eu vou para o piseiro, mas vou Sentei em mim Sucesso, Vitor Meira A gente vai chão Vai lá entreguindo o trecado Bora, Rafael, pra do sonho, parceiro Choro Estourou, essa estourada viu Mas raparinho, vai Jogo no piseiro, vai, vai Vou pegar assim, ó Eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher Vou te dizer agora o esquema qual é Eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher Vou te dizer agora o esquema qual é Minha mulher se vende a mim, mas sou fã A minha rapariga Minha mulher se vende a mim, mas sou fã E a minha rapariga É rapariga Ela é rapariga Ela é rapariga E ela é rapariga Ela é rapariga Ela é rapariga Ela é rapariga Rapariga, pra quem não sabe É uma moça bem nova Tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher Vou te dizer agora o esquema que é Eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher Vou te dizer agora o esquema que é Minha mulher perdi a minha maçã Minha rapariga tchê 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 Minha mulher perdi a minha maçã É a minha rapariga tchê 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 E ela é rapariga E ela é rapariga Ela é rapariga E ela é rapariga Ela é rapariga E ela é rapariga Ela é rapariga Valeu parceiro Raibundo Galera de São João na fronteira Piauí Valeu balançado irmão Alô meu parceiro do CD Jardim é Natão Jô DJ da Sonha Ei diabo é isso, talha snake Desse jeito o povo vai dormir, ô Bota no piseiro pra galera balançar Chama no piseiro Estourou O repertório novo aí Eu quero, eu quero, eu quero ver bombou no chão Bombou no chão, bombou no chão Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero ver bombou no chão Bombou no chão, bombou no chão Eu quero, eu quero, eu quero ver bombou no chão Bombou no chão, bombou no chão Eu quero, eu quero, eu quero ver bombou no chão Bombou no chão, bombou no chão Eu quero ver você mexer Bobô no Jão, Bobô no Jão, eu quero, quero, quero ver Bobô no Jão, Bobô no Jão, Bobô no Jão, eu quero, 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 quero ver Bobô no Jão, Bobô no Jão. E o sol e o leão, e o norrinho vai deixar, vai, 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 estourou, da culpa. Eu quero, 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 quero ver Bobô no Jão, Bobô no Jão, Bobô no Jão. Eu quero ver você vencer, pra não aumentar o paredão Eu quero, 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 quero ver bombô no chão Eu quero, 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 quero ver bombô no chão Vai, covinha, vai, bombô no chão, vai Eu quero, 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 quero ver bombô no chão Bombô no chão, bombô no chão Eu quero, 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 quero ver bombô no chão Bombô no chão, bombô no chão Já mandou o salírio Toda vida ali é talhão, esdequenostex Ali no chão, vivo no piseiro Ora balançar, doidão Assim, ó Eu quero, 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 quero ver bombô no chão Bombô no chão, bombô no chão Eu quero, 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 quero ver bombô no chão Bombô no chão, bombô no chão Eu quero, 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 quero ver bombô no chão Bombô no chão, bombô no chão Bombô no chão, eu quero ver assim, ó Vai Eu quero ver você descer, quando ligar meu paredão Estourou! Desce o nome que eu acho é bonito Te dei a sanha! Que grava aí meu irmão! Meu cor lindo churro! Meu cor lindo churro! Mais um do repetador Se você repressar na chuva Eu to na roça hein! Senhor! É ponta aberta Mulher dançando Coelho levantando O som da caminhonete É porta aberta Mulher dançando Coelho levantando O som da caminhonete Tô no meio do piseiro dançando E comendo óculos Mulher tá me ligando Quer saber onde é que eu tá? Tô no meio do piseiro dançando E comendo óculos Mulher tá me ligando Quer saber onde é que eu tá? Eu tô na roça Eu tô na roça Eu tô na roça Eu tô na roça É porta aberta e mulher dançando Ouvindo levantando o som da caminhonete É porta aberta e mulher dançando Ouvindo levantando o som da caminhonete Comendo os desejos do santo e comendo água Mulher tá me ligando, quer saber onde é que eu tava Comendo os desejos do santo e comendo água Mulher tá me ligando, quer saber onde é que eu tava Eu tô na rocha, eu tô na rocha, eu tô na rocha A mulher tá me ligando Eu tô na rocha, eu tô na rocha Ô mulher chave! Olha o repertório novo aí, rapaz Ai meu Deus, ai meu Deus Atualiza, bebê Essa daqui é pra quem gosta de vencer, hein Assim, ó Pode ser na lagoa, no açude ou na praia O que a galera quer, é a cachorrada A gente de pernuda e ela de fio dental Só pegando fogo, em cima mil graus Pode ser na lagoa, no açude ou na praia O que a galera quer, é a cachorrada A gente de pernuda e ela de fio dental Só pegando fogo, em cima mil graus Galera da vibe, todo mundo descendo O paredão tocando e as meninas descendo Descendo, 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 descendo Descendo e o paredão tremendo Descendo, 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 descendo Descendo, descendo, descendo E o paredão tremendo Olha descendo, 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 descendo E desce, vai novinha, vai Olha descendo, descendo, descendo Descendo, descendo, descendo E o paredão tremendo Estourou! Meu parceiro Rafael, Péu dos Sonhos, galera da Santa Rosa, do Piauí Pode ser na lagoa, no azul de ou na praia, o que a galera quer é a cachurrada A gente de berruda e ela de fio dental, só pegando fogo, lima mil graus Pode ser na lagoa, no azul de ou na praia, o que a galera quer é a cachurrada A gente de berruda e ela de fio dental, só pegando fogo, lima mil graus Galera da vibe, todo mundo descendo, o paredão tocando e as meninas descendo Descendo, 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 descendo e o paredão tremendo Descendo, 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 descendo e o paredão tremendo Desce o novinho vai, descendo, 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 descendo e o paredão Liga a JBL, liga o paredão que a novinha vai descer assim ó Olha ela descendo, 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 descendo E o fare do tremendo, descendo, 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 descendo E o vare do tremeiro e o saulinho Chama Para o divulgazão e da Bahia pro Brasil Bate meu chapéu empurrado Bate velho do entrado O bruto calvo e do máximo A bota de cor do diabo é cruz Arendão e um aralho O piseiro vai ser embaçado Hoje eu mato a saudade das primas Pinga pra dentro, fumaça pra cima Se namorando eu não prestava Sordeiro menos ainda A pegada é diferente Do jeito que elas gostam Prazer, eu sou o cara Raparigueiro da roça As minhas mãos é calejada E a minha voz é rosa Prazer, eu sou o cara Raparigueiro da roça E o saulinho Chama, talhão e creme Sério no chão Repertado novo Dois mil e vinte Moçada, curtei dançar na boa Abração pra toda moçada Que curte o meu trabalho aí Bora dançar, vem! Bate meu chapéu empoeirado E o velho de trago O fruto cowboy do mar Se não E a bota de coro de abestruz O paredão e um aralho O piseiro vai ser embaçado Hoje eu mato a saudade das primas Pinga pra dentro, fumaça pra cima Se namorando eu não prestava Solteiro menos ainda A pegada é violenta Do jeitão que elas gostam Prazer, eu sou o cara Raparigueiro da roça Minhas mãos é calejada E a minha voz é grossa Prazer, eu sou o cara Raparigueiro da roça A pegada é violenta Do jeitão que elas gostam Prazer, eu sou o cara Raparigueiro da roça Minhas mãos é calejada E a minha voz é grossa Prazer, eu sou o cara Raparigueiro da roça Da culpa Chamando o swing A coxa que dá certo Raparigueiro da roça Parceria da roça O meu piseiro tá estourado Em toda região No Piauí, no Ceará E também no Maranhão O meu piseiro é estourado Em toda região No Piauí, no Ceará E também no Maranhão O meu piseiro é bom O meu piseiro é bom O meu piseiro é bom E o salinho aí, ó E toca no Brasil inteiro E também nos paredão Quando a nova escuta Ela deixa a tela Toca no Brasil inteiro E também no paredão Quando a nova escuta Ela deixa a tela E toca no Brasil inteiro E também no paredão Quando a nova escuta Ela deixa a tela Toca no Brasil inteiro E também no paredão Quando a nova escuta Ela deixa a tela Don, 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 don O meu piseiro é bom O meu piseiro é bom Don, 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 don O meu piseiro é bom O meu piseiro é bom Don, 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 don O meu piseiro é bom O meu piseiro é bom Don, 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 don O meu piseiro é bom O meu piseiro é bom Composição aqui do show Estourou papai Isso é minha A galera que gosta do piseiro vai mandar no passe lá e Que vai, que vai, que vai, que vai, que vai Só no refrão, vai talhar os dentes, segura, segura Don, 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 don O meu piseiro é bom Solta lá Don, 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 don O meu piseiro é bom O meu piseiro é bom Bota no paredão A novinha vai no chão Olha o passinho do pisei, passinho do pisei Se ali no chão só não pisei Essa aqui é teu parceiro, Sara Silva E o grave tá torando E tem um carro ali parado e também ali do lado Tá tocando o paredão O carro tá subindo, tá descendo Não sei o que tá acontecendo, o carro tá balançando E tem um carro ali parado e também ali do lado Tá tocando o paredão O carro tá subindo, tá descendo Não sei o que tá acontecendo, o carro tá balançando E o que esse carro tem? Que só tá balançando Que só tá balançando Será que é a banca de paredão? Ou será que tem alguém se amando? E o que esse carro tem? Que só tá balançando Que só tá balançando Será que é a banca de paredão? Ou será que tem alguém se amando? Lembra da dorando? Chama! Ufa! Oh, trem bom! Vai! Simbora! Ele tem um carro ali parado E também ali do lado Tá tocando paredão O carro tá subindo Tá descendo Não sei o que tá acontecendo O carro tá balançando Ele tem um carro ali parado E também ali do lado Tá tocando paredão O carro tá subindo Tá descendo Não sei o que tá acontecendo O carro tá balançando E o que esse carro tem? Que só tá balançando Que só tá balançando Será que é a banca de paredão? Ou será que tem alguém se amando? E o que esse carro tem? Que só tá balançando Que só tá balançando Será que é a banca de paredão? Ou será que tem alguém se amando? Chama no swing, chama no swing, vem Isso é um lindo show, espectáculo novo Pra você curtir nessa não boa Bora DJ Aslanha Se é um lindo show, respeita, respeita e suíla A bacalha já não começou, parei tão tocando Vindo tudo, me olhando, querendo me gostar O celular sai da mão e o copo na boca E o raquete, o cavalo, não vai escolher quem vai pegar A cor e grita não importa, a gente chama na canhada Se churrava mal em tanta, devia que ganhou Ô, não vira, me escuta, sai lá Descer dançado, pô, tá aqui no meu cavalo É uma linda, 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 linda Bota logo, vai, bota logo, vai Vai quicando, rebolando, não calope, do rapaz Bota logo, vai, bota logo, vai Vai quicando, rebolando, não calope, do rapaz Bota logo, vai, bota logo, vai Vai quicando, rebolando, não calope, do rapaz Bota logo, vai, bota logo, vai Vai quicando, rebolando, não calope, do rapaz Rafael, meus sons Estourou, menino Chama na canhada, é estreito, não é preparado Descerra, linda o jogo, vem, 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 vem Chama na sonho A baquejada começou, a pareda pra casa A vida tudo bem olhando, querendo me gostar O celular não sai da mão e o copo na boca E o rock é o capa louca, vai escolher quem vai pegar A dor é grande, não empada A gente me chama na canhota Fechou, fala mal, então tá nervinho e ganhou Ô, novinha, me escuta, sai logo Descerra, salta aqui no meu cabelo Fini, fala mal, me fazê a mão Manda logo, vai, bota logo, vai Vai quicando, rebolando, não calope, do papai E manda logo, vai, bota logo, vai Vai quicando, rebolando, não calope, do rapaz E manda logo, vai, bota logo, vai Vai quicando, rebolando, não calope, do papai Ô, senhor, senhor Se o senhor A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL